Bom dia pessoal, não sei se vocês vão me escutar que tem um piano, mas hoje é dia de compras Hoje a gente vai no Outlet, vai no Walmart, vai passar em mais alguns lugares também Estou aqui com o cabelo preso, com o cabinho que hoje é dia de lavar o cabelo E eu estou aqui esperando as meninas pegarem coisinhas para o nosso café Em todos os outros dias que a gente tinha parque, que a gente queria chegar antes do parque abrir Qual que era o que a gente fazia que serve de dica para vocês? Virem aqui no café da manhã e pegar só coisinha, tipo um leitinho, iogurte E a gente comeu mesmo algumas coisinhas que a gente tinha no quarto Então uma dica para vocês não perderem tempo de vir aqui, porque tem filó para pagar Então hoje que a gente está um pouco mais tranquilo Aí a gente... Aí... Estou esperando ver o foco da câmera Aí a gente conseguiu parar aqui para comer Então eu acredito que na semana que vem também a gente vai ter alguns dias que a gente vai ter aqui Porque vai estar mais tranquilo, né? Que agora a gente já fez uma maratona de parques E amanhã começa outra maratona, em seguida Aí depois a gente vai ter alguns dias mais tranquilinhos para vir para cá Porque eu quero comer de novo o banheiro, que é muito gostoso Hoje a gente vai comer o waffle do Mickey Mas eu mostro para vocês quando chegar Ó gente, tá vendo? Aqui nos hotéis da Disney O waffle vem com a carinha do Mickey E aí a gente pediu ele com uma geleia de frutas Então é bem bonitinho Chegamos no Outlet A gente veio no Outlet Premium da International Porque é o que tem a maior parte das lojas que a gente quer ir Então a sugestão é vocês entrarem no site E fazerem uma listinha das lojas que vocês querem passar Assim que são prioridade Porque tem outro Outlet aqui na Vineland Provavelmente a gente não vai Então outra dica é baixar o aplicativo, chama Simon Se alguém quiser depois eu explico nos comentários E lá você pode se cadastrar para pegar cupom Que não tem mais cupom físico Tá gente, agora é só cupom nesse app E aí com ele você tem um cupomzinho Além das promoções que já rolam aqui dentro nas lojas Então essas duas dicas são muito importantes E aí com a gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu não sei o que tá acontecendo com a Forever, gente. Eu lembro de uma vez que eu vim que eu ia todo dia e eu comprava coisa todo dia. E era tudo barato. Nem achei o preço tão caro, mas não tinha nada, assim. Muito team, sabe? E eu tinha 25 anos quando eu vim. Não é que eu mudei tanta coisa, assim. Mas, sério, gente, não gostei de nada. Eu vou ter que ir na do shopping. Porque eu preciso comprar alguma coisa na Forca. Eu vou ter que passar na do shopping de novo. Porque, nossa, não gostei de nada. Nada, nada. E queria comprar roupas. E... Tô um pouco preocupada com isso. Porque eu não gosto de nenhuma roupa, gente. Ou eu tô muito chata. Ou eu realmente não quero gastar dinheiro. Mas não acho que seja isso, não. Gente, saímos do atlete. Olha aqui, ó. Não dá pra ver, né? Vou tentar mostrar. Carro lotado de compras. A gente foi embora... Aquele está 30 graus com sensação de 31. Vocês escutaram? 30 graus com sensação de 30. Tá muito quente, gente. Muito calor. A gente foi embora por isso. A gente não tava mais aguentando, assim. O calor, né? Porque a gente até achou um banquinho atual, mas tava muito calor. Aí agora a gente tá indo pro Walmart. Pra quem nunca veio, o Walmart é um mercado, assim, como tem no Brasil. Mas infinita vezes melhores, sabe? Muito, muito, muito melhor. E vale muito a pena até comprar roupa lá, é bom. Então estamos indo pra lá. E depois a gente ainda vai tentar passar em mais um lugar. Então vocês veem que assim, gente. Vir pra Orlando é maratona. Ou você vem pra ficar um mês, se você tiver muita grana. E você faz tudo com calma. Se não, gente, é correria. É correria total. Mas assim que é bom, né, gente? Vale a pena. E não mostrei muito preço de coisas lá, gente. Porque tem o problema da música nas lojas. Que às vezes o YouTube não deixa subir o vídeo por causa da música. Então vocês conseguiram ver. Eu tentei filmar um pouquinho. Porque depois a mão começa... Você começa a ficar sem mão porque você tá segurando sua cola. E eu vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês depois. Vou falar quanto que eu paguei. Então fiquem de olho que vai ser logo mais. Galera saindo da escola aqui, ó, gente. Tá vendo? Ali é uma escola bem quase de filme mesmo. Chegamos ali, ó. No Walmart. Só que a gente precisa fazer... Xixi. Ai, a gente vai fazer no Walmart. E a gente quer tomar alguma coisa gelada. Qualquer coisa que seja. Porque, nossa... Tá muito, muito, muito calor, gente. Muito calor. Aqui tem bebê, gente. Eu amo. Essas blusinhas aqui. 5 dólares, ó. Vale a pena comprar coisas aqui. No... No mercado, tá vendo? Aqui tem essas... Esses conjuntinhos que vem vários bores, ó. Tá vendo? E custa 7 dólares. Tudo isso daqui. Acho que vem 3, ó. Igual esse aqui, tá vendo? No mesmo cabidinho. 7 dólares, gente. Vale super a pena. É meu paraíso, né, gente? Ela é muito boa. Esses batons aqui são da linha Pocket Fairy. Mas olha isso, gente. Isso que é dentro do mercado. Essas são as marcas baratinhas aqui deles. Olha quanta coisa tem. Olha quanta coisa tem. I'm longing for the day. Yes, I'm single. Oh, we want to mingle. And my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, oh. Tchau. Estamos aqui na TJ Maxx, agora tô falando um pouquinho mais baixo porque eu tô com vergonha de falar muito alto, mas olha que legal, por exemplo, essa bolsa da Michael Kors, ela tá saindo por, ó, 150 dólares e é mais barato aqui do que em um outlet muitas vezes. Eu vi uma aqui, ó, essa daqui, pequenininha, que ela tá 80 dólares, ó que bonitinha. O sonho é vir um dia com bastante espaço na mala pra eu levar esses cabidinhos aqui, ó, fininhos, tá vendo? Isso aqui é muito bom, gente. E esse pacotão aqui custa 10 dólares. Tudo isso aqui, gente. Maravilhoso, né? Isso aqui no Brasil custa caro. Tem rosê, olha esse aqui que lindo. Ó, gente, coisas da LOL aqui. Essa caixona toda é 20 dólares. Tem muita coisa aqui da LOL. Esse chinelinho, 6 dólares. Esse aqui, 6 dólares também. Esse daqui, 10 dólares. Esse de unicórnio. Paramos pra jantar aqui no Olive Garden, que tem em São Paulo também. Já estamos aqui com a nossa saladinha de entrada. Esqueci de filmar pra vocês porque eu tava com muita fome. Mas é bem gostoso, gente. Gente, olha que legal. Vou falar baixinho aqui pra não atrapalhar. Mas vocês conseguem ver? Tá passando um filme. Ali, ó. Tá passando os Outopia. E a galera senta aqui no chão pra assistir, tá vendo? Olha que legal. Ó. Gente, eu estava esquecendo de encerrar o vlog hoje. Mami, você não tá aparecendo, não. Minha mãe tava aqui, assim, como eu posso dizer, bem à vontade. A telinha tá virada pra mim, Mami. Mas a gente voltou aqui pro hotel. Aí a gente tava já meio que dando uma geral nas malas. A gente comprou mais uma mala cada uma. E aí foi mega tranquilo, assim, de arrumar por enquanto. Aí tava fazendo agora umas fotos, uns stories que eu precisava fazer. E esqueci, gente, de terminar. É isso. Eu não sei se o vlog ficou muito curto hoje. Mas dia de compra é um pouquinho mais complicado, gente. Mas amanhã a gente tem um dia muito legal. Nós vamos para o Sea World. E antes que alguém diga alguma coisa, não. Nós somos contra, é claro, maltrato de animais. Enfim, é um pouco complexo falar sobre isso. Mas a gente não vai assistir nenhum show lá. E se eu pudesse ter um parque onde tivesse os brinquedos, as montanhas russas do Sea World, em outro lugar que não tivesse coisas de animais, ia ser perfeito. Porém, eu curto muito montanha-russa. E lá tem montanhas russas muito legais. Então a gente vai só pra andar nos brinquedos. Mas amanhã a gente fala mais assunto para a próxima semana com vocês. Então fiquem de olho. E não esqueçam do quê, mamãe? Pode falar assim, eu não vou te filmar, mas fala. O que tem que fazer? Inscrever no canal. Inscrever no canal, curtir e deixar comentários. É, então tá bom. Beijo, gente. Até semana que vem.